Trocar de arma Um negócio daquela Ótimo Mas não é? Vou me lascar Ah é Tô aqui na zona Ainda bem que tem uma Assim com o da área boa Eu vou ficar nessa Isso é horrível A gente tá me perdendo Eles perdiam Eles perdiam A localização é nossa Agora é outro lugar Agora é outro lugar Agora é outro lugar A localização é identificada Não, não Onde está? Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não 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 Alocalização é Eu já volto Por que? E aí que é vizinho aqui? Eu já volto O que? Ah, foi aqui O que? Ah, foi aqui O que? Ah Agora tem que tomar cuidado quando você não chega Ai você Enquanto eu só vou ficar vizinhando aqui O que é isso? 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 Mais força O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?